Hello, my beloved students! Welcome to one more Uncle Beto's English Tips! As dicas de inglês do professor Beto Camargo. It's me, my beloved students! Se vocês querem estudar comigo, olha gente, sempre em janeiro e julho, lá no meu site, o curso.betocamargo.com, eu abro as matrículas. Então, sempre nessa época, janeiro e julho, vocês entrem lá, vejam quando começam as aulas, são geralmente em fevereiro e agosto, vejam o preço, forma de pagamento, escolha seu melhor horário, é a hora de virem estudar comigo. Eu só abro inscrições, só abro turmas novas nesses inícios de semestres leitivos, ok? Deem opinião, deem uma dica, peçam sugestões, façam uma pequena crítica construtiva sobre o meu humilde canal, esse humilde canal aqui que já está no ar há 12 anos, façam um comentário, façam sugestões, porque muita coisinha que eu trago aqui são sugestões, são dúvidas do pessoal do Commentary Board, também dos meus alunos, dos meus cursos online, das redes sociais que me fazem perguntas, pessoas nas ruas também me perguntam, então eu trago aqui, seria muito legal a sua colaboração. Venham fazer parte do meu Telegram. É, venham fazer parte do Telegram, o endereço do Telegram está aqui, no descritivo, aqui embaixo dessa tela aqui no YouTube, ok? Vejam lá, entrem no meu Telegram, ali eu coloco coisas inéditas, está sendo bem legal, venha fazer parte do Telegram, tá bom? Entra lá e venha fazer parte dessa galera que quer aprender inglês de uma forma diferente. Ok, meus queridos? Hoje é a terceira parte, a parte 3, você já assistiu a parte 1, já assistiu a parte 2, se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, o que você está fazendo aqui? O Katsu, o que você está fazendo aqui se você não assistiu a parte 1 e a parte 2? Hoje é a parte 3, hoje é o que fecha a explicação do Can, esse verbo modal que quer dizer pode, no sentido de ser capaz de, o que uma pessoa é capaz de fazer, né? Eu já dei exemplo de, você pode trazer uma pizza, você não pode trazer uma pizza, hoje vem a parte interrogativa. Então, gente, qual é a característica, quando eu faço pergunta em inglês, que eu já falei centenas de vezes aqui nos posts aqui do YouTube, se você me acompanha faz tempo, eu tenho que avisar o gringo, o gringo, ó, é uma pergunta, viu? Como é que eu aviso que é uma pergunta para o gringo? Porque a linha mental do gringo funciona assim, ele tem que ter um aviso que, ah, isso aqui é uma pergunta. O que que caracteriza isso? Eu coloco o verbo modal na frente da frase. Só de eu fazer esse mecanismo de colocar o verbo modal aqui, quando ele escuta de cara o verbo modal, ele se liga que é uma pergunta. Só a entonação não ajuda. Existe a entonação? Existe, a entonação sobe porque é uma interrogativa e tal, mas não é suficiente para a linha mental do gringo. O gringo precisa desse aviso. Então, sempre verbos auxiliares vêm na frente, o verbo to be se desloca para cá, vocês já devem ter esse conhecimento. Com o can, que é um dos verbos modais, vai acontecer a mesma coisa. Se eu for perguntar para você, ô meu, eu vou levar cerveja, o fulano lá vai levar a mulherada, você pode trazer a pizza? Você traz a pizza? É só eu pegar e, ó, can you? Está vendo aqui, ó, como o can vem na frente? Can you bring the pizza? Ponto de interrogação. Virou uma pergunta. Só de eu pegar o can, que viria depois do sujeito, e colocar para cá, isso aqui já dá um sinal para o gringo, gringo, é uma pergunta, preste atenção. Pronto, já virou uma pergunta. Can you bring the pizza? Você pode trazer a pizza? Olha que legal, né? No caso da terceira pessoa, lembra da frase she can cook? Como é que eu faço a pergunta? Ela cozinha para a gente? Será que dá para ela cozinhar? Ela pode cozinhar para a gente? Dá para ela cozinhar? É só pegar o can e colocar antes do she. Querendo aqui, ó, she, né? Coloca o can antes do she. Can she cook? Can she cook? Dá para ela cozinhar para nós? Can she cook for us? Can she cook? É só colocar o can no início da ideia, para ligar o cérebro do gringo, que é uma pergunta. Olha que legal. E no lugar do she, você pode colocar Zezinho, Guinho, Luizinho, Low, Larry, Curly, Clarice Wanderson, Craig Svardenson, Tati Lely, Crustibânia, qualquer nome que vocês possam conhecer, vai entrar aqui no lugar do she. Can she cook? É legal. E na primeira pessoa também. Se você quer falar para o cara, meu, pô, você está livre aí? Eu estou no zap lá. Você está livre aí? Posso te ligar agora? Posso te ligar agora? Você tem que fazer a pergunta para o cara. Can I? Can I call you now? Eu posso te ligar agora? Dá para eu te ligar agora? Can I call you? Can I? Só colocar o can no lugar aqui na frente, antes do sujeito. Quando eu faço esse mecanismo, eu já estou dando um aviso mental para o gringo, que é uma pergunta. Isso tem que acontecer em língua inglesa? Tem! Eu posso deixar de fazer essa mágica, de fazer esse mecanismo dos verbos auxiliares, o verbo to be e os verbos modais? Não, eu não posso. Se é pergunta, eu tenho que avisar o gringo. Can I? Can I call you now? Posso te ligar agora? Quer que eu te ligue agora? Can I? Can I call you now? Olha que legal. Aí, gente. Então, hoje aqui fechamos a terceira parte do can. Vimos a frase afirmativa, vimos a negativa, agora a interrogativa. A minha parte é fácil, é só eu explicar isso aqui. Agora cabe a vocês. Vocês têm que fazer um monte de perguntas com Can you? Can John? Can Steve? Can we? Can I? Can she? Can he? Para ir treinando essa pergunta, para você treinar que para eu fazer uma pergunta, o meu verbo modal tem que abrir a frase, tem que abrir a minha ideia, senão o gringo não entende que é uma pergunta. Isso é uma característica da língua inglesa. Espero que vocês tenham gostado, ok? Compartilhem, deem um like, inscrevam-se no meu canal, ok? People, I love you very much. See you next time. Bye, bye!